Boa noite amigos, acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, prestem todos um clique nesse link onde eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, material interessante, a pessoa está estudando a prisão de suficiência, está estudando a B&E na carreira de técnico e de contador. No caso de hoje, vamos estar resolvendo a primeira questão da segunda prova do ano de 2013, de bacharel. O assunto é contabilidade geral. Vamos estar resolvendo a tão esperada prova juntos. Uma sociedade empresária apresentou o saldo inicial de caixa de R$ 30 mil e saldo final de R$ 22 mil. Assinada a opção que representa a operação efetuada pela empresa que justifica a mudança no saldo. Aí como sempre temos quatro alternativas, vai da letra A à letra D de dado, temos que encontrar a alternativa correta. Já podemos eliminar aqui logo de cara a letra C e a letra D, porque ele fala aqui que o saldo inicial de caixa era R$ 30 mil e o saldo final ficou em R$ 22 mil. Se ele era R$ 30 mil e ficou R$ 22 mil no caixa, por último, significa que ele diminuiu. Se ele diminuiu, você pagou alguma coisa. Você não recebeu, porque se você tivesse recebido, teria aumentado o seu caixa. E ele diminuiu. Então a letra C e D, ele fala que você recebeu, você poderia estar eliminando logo de cara. Agora vamos ver qual vai ser aqui, se é a letra A ou a letra B de bola. Vou estar mostrando aqui ela no Excel. Na letra A ele fala o seguinte, pagamento de dívida no valor de R$ 6 mil. Então aqui estaria o saldo do seu caixa, representado no razonete. Saldo inicial de R$ 30 mil, saldo final de R$ 22 mil. E o lançamento da letra A ele diz, pagamento de dívida no valor de R$ 6 mil. Quando você paga uma dívida, ele tem que entrar a crédito. Então ele diminui R$ 6 mil no seu caixa. E na continuação ele fala que com encargos de R$ 2 mil, mais R$ 2 mil de despesas de encargos. Então você teria aqui a seguinte conta, R$ 30 mil de saldo inicial menos R$ 6 mil, menos R$ 2 mil, daria aqui o saldo final de R$ 22 mil no caixa, justificando a resposta. Portanto aí, letra A, gabarito de letra A. A questão é bem tranquila, né? Por que não seria a letra B? Recebi uns e-mails aí perguntando por que não seria a letra B. Vamos ver aqui a letra B. Pagamento de dívidas no valor de R$ 8 mil. Aí você pagaria aqui, né? Uma dívida no valor de R$ 8 mil. Porém, ele fala que tem um desconto de R$ 2 mil. Então na verdade você não vai mais pagar R$ 8 mil, agora você vai passar a pagar R$ 2 mil. Perdão, R$ 6 mil, né? Porque seria R$ 8 mil menos R$ 2 mil de desconto. Então você pagaria aqui R$ 6 mil no final. Então R$ 30 mil menos R$ 6 mil ficaria em R$ 24 mil o seu caixa. Então estaria errado aqui, né? Não bateria com a resposta. Afinal, o saldo final, o exercício te informa que R$ 22 mil. Então é a letra A mesmo, né? Você faz um crédito, né? Faz um pagamento de dívida de R$ 6 mil. E faz mais pagamento de encargo de R$ 2 mil. Portanto aí, né? R$ 30 mil menos R$ 6 mil, né? Menos R$ 2 mil vai ficar R$ 22 mil. Que é o saldo final que o exercício te informa. Gabarito letra A. Questão tranquila aí. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês enviem um e-mail para o ContabilidadeTV. O barrotemail.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link. Neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, material interessante aí do exame de suficiência. Né? Para estar se dando bem aí na carreira. Enfim. Vamos estar resolvendo aí uma série do exame de suficiência. De bacharel e de técnico. Então pode estar acompanhando aí que vai vir muita coisa legal no canal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Parabéns aí a quem passou. E se você não passou, em março aí você vai passar. Vai passar com a gente. Porque a gente vai estudar e vamos se dar bem na carreira. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço.